Ah, meus discípulos, o que que vocês viram? Ah, João, eu nem te conto, sabe lá, sabe ele que você tava duvidando, sabe? Você tem que ver, você não vai precisar, não, irmão, vai correr, eu disse que eu vou falar, ele, 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 mas tava caída, mas tava, eu pensei que ia dizer, ah, Liliana, e nossa palavra, eu vou te pôr de pé, eu vou te fortalecer, eu vou envergonhar o seu ministério. Oh, meu Deus, vamos parar, eu vou te aprender, ok, o que que vocês viram desse bar, Senhor? A gente viu um seque enxergando, a gente viu um aleijado andando, ele é o Messias, ele, 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 ele. Se coloca de pé, irmão, nova aí Paulo, nova aí, nova aí, aleluia, preste atenção, irmão, o corpo não leva, você vai sair do seu lugar, meu irmão, por exemplo, preste atenção que é mistério, aleluia, Deus ele quer machucar você nessa noite. Ele quer pegar na tua mão e machucar com você Irmão, eu não vou precisar dar lugar não Quando eu falo assim, eu não vou entrar na cidade contigo Eu vou entrar e vou começar a machar, irmão E Deus vai começar a quebrar o nosso celular E vai começar a mudar história A quem cura hoje Deus vai curar Glória a Deus Aleluia De preferência Você pode até escolher o irmão que está do teu lado e fala Eu vou te ajudar, aquele que você acha que sabe Deus vai falar, eu vou te ajudar a machar Eu vou te ajudar a machar Eu sei que eu machar por você Você quer que eu machar por você Você quer que eu machar por você Você quer que quando você pague Você quer que eu machar por você Eu vim te buscar já pra quê, filha? Porque você vai entrar Aleluia Eu quero que você te dê Vem aqui, gente Vem aqui, gente Eu sou o meu Deus Você pode até fazer o nosso celular Eu sou o meu Deus Que quando a gente está de frente, a gente está de frente Mas tem que eu machar por você Eu quero achar por você Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Tudo será o que eu sou Então eu vou te ajudar Chamar o aucune nome e o Senhor Eu sou o meu Deus Eu vou te ajudar Eu sou o meu Deus Tudo vai prosperar Eu vou te ajudar Sem fazer o meiner Amém. 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 Amém.